Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafa e a espera finalmente acabou. A Globo finalmente anunciou a favorita como a substituta de um clone no Vale a Pena Ver de Novo. E essa escolha meio que levantou diversas opiniões diferentes. Algumas pessoas amaram, já outras acharam que é uma escolha extremamente arriscada. E quer saber porquê? Então aguarde a vinheta que eu vou contar tudo pra vocês. No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar nosso vídeo, aquele recado de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida e vê esse sininho que tá ativado em todos pra você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafa. Pois é, demorou, mas finalmente a Globo anunciou a novela que vai suceder o clone no Vale a Pena Ver de Novo. E já estavam surgindo várias e várias especulações e a favorita sempre estava no meio. Pois é, demorou, mas voltou. A favorita, esse grande sucesso de João Manuel Carneiro, que foi exibido lá em 2008, vai retornar finalmente na grade da Globo no Vale a Pena Ver de Novo. A propósito, recentemente aqui no Rede Rafa, o Fatial apareceu aqui falando sobre três cogitadas pra ocupar a vaga de o clone no Vale a Pena Ver de Novo. Além de a favorita, estava cogitado, boatos que estavam cogitados, vale tudo e salve Jorge. Cada uma tinha um motivo, se você quiser saber quais eram esses motivos, é só clicar aqui em cima no balãozinho pra saber. Mas como a escolhida foi a favorita, o motivo que estavam especulando sobre ela ser a substituta de clone é porque a próxima novela do João Manuel Carneiro, Olho por Olho, que iria substituir Pantanal no horário das nove da Globo, ela foi remanejada pra ser uma novela exclusiva do Globoplay. Então essa reprise de A Favorita meio que seria pra ajudar a promover Olho por Olho lá no Globoplay. E a título de curiosidade, quando o Globoplay começou esse projeto de resgate de novelas clássicas, novelas antigas da emissora lá na plataforma, A Favorita foi a primeira a ser resgatada. Então, nada mais digno, né? Se o João Manuel Carneiro vai estrear sua primeira novela no Globoplay, então bora exibir pros telespectadores um dos seus maiores sucessos. E uma das novelas assim, se não a novela, que de fato consagrou o João Emanuel Carneiro no horário das nove da Globo, principal horário de novelas da emissora. Enfim, eu não vou falar muito sobre a história de A Favorita, porque todo mundo já conhece a história, todo mundo já sabe que a Flora é a vilã. Mas se você quiser relembrar um pouquinho mais, também tem aqui um especial sobre ela aqui no Rede Rafa, que vai estar disponível no balãozinho e no final desse vídeo também. Então dá uma conferida lá que tá bem bacana. Porém, entretanto, contudo, por toda a via, fica o questionamento. A Favorita foi uma boa escolha pra suceder o clone no Vale a Pena Ver de Novo? Algumas pessoas dizem que sim, por todos esses fatos que eu acabei de falar. Foi um grande sucesso, é uma novela meio que inovadora, digamos assim, por ter essa questão de não saberem quem é a vilã. Agora todo mundo já sabe, né? Não tem mais graça, mas é uma boa oportunidade pra rever essa trama de João Emanuel Carneiro, principalmente as pessoas que não têm o Globoplay e não puderam assistir a novela na íntegra, na plataforma, quando ela voltou lá. E a própria Globo tem um carinho e um respeito muito grande por a Favorita, então ela reconhece a importância que a novela teve. Sempre quando tem especiais de novelas e tudo mais, a Favorita está no meio de grandes clássicos da emissora e também da TV brasileira. Por outro lado, algumas pessoas acham que é uma escolha meio arriscada trazer a Favorita de volta pro Vale a Pena Ver de Novo. Isso porque A Favorita é uma novela muito pesada, muito densa. E não é lá uma coisa muito bacana de se ver 5 horas da tarde, até porque a Flora mata muita gente, ela faz muita maldade, ela é uma vilã fria mesmo, sabe aquela vilã que o autor foi lá e descarregou tudo e falou não, essa aqui vai ser vilã, vai ser má, vai ser maquiavélica, fria e calculista e assassina. Essa é a Flora, uma tremenda serial killer ou uma psicopata. Então assim, nos primeiros capítulos, antes da Flora ser revelada a verdadeira vilã da novela, A Favorita até que é uma novela leve. Até lembra um pouco algumas coisas, novelas do Manuel Carlos, por exemplo, principalmente os instrumentais. Isso porque a novela é dirigida pelo Ricardo Waddington, que dirigiu aí grandes sucessos do Maneco. Então meio que dá ali uma lembrada sobre as tramas do Maneco, a ambientação é totalmente diferente, mas a direção, a pegada que o Waddington entregou nos primeiros capítulos passa esse aspecto. Então assim, pelo que eu vi no Globoplay, é uma novela leve ali nos primeiros capítulos, não tem nada de mais e assim, os embates são muito bons, né? A trama, querendo ou não, você não sabendo quem é a vilã e quem é a mocinha, é muito bom você ver, né? Agora com outros olhos, é muito interessante quando você olha e pensa, nossa, por que que lá em 2008 eu não vi isso? Como que eu não percebi isso? Tava na cara o tempo todo. Então é muito interessante ver os primeiros capítulos. Assim como os demais capítulos, também é interessante ver depois que a Flora é revelada a vilã. Mas eu não sei se vai combinar muito ver isso no horário da tarde, porque é uma novela muito pesada mesmo. Ah, Rafa, mas a Globo já passou outras novelas pesadas, como Avenida Brasil, por exemplo, que é do João Emanuel Carneiro e também é uma novela pesada. Sim, Avenida Brasil também tem coisas pesadas, mas na minha opinião, a Avenida Brasil é menos pesada que a Favorita, porque, pelo que eu já disse, a Flora, além de ser uma grande vilã, ela é uma baita de uma assassina. E os assassinatos que ela comete é com, assim, requintes de crueldade e frieza. Então eu particularmente não sei se a Favorita vai combinar tanto assim com o horário da tarde. Essa reprise de A Favorita não vale a pena ver de novo me soa parecida com as reprises das novelas da Record, duas horas da tarde, que são extremamente pesadas, extremamente violentas, mas a Record tá exibindo lá. E por A Favorita ter bastante cenas pesadas depois do capítulo 60 e pouco, muitas pessoas estão temendo os cortes que eles vão fazer na novela. Eu acredito que eles não vão cortar tanta coisa assim, tal qual fizeram com a Avenida Brasil, que, por exemplo, mostrou a Nina com a inchada lá na mão e os miolos do Max espalhados no chão lá quando ele morreu, quando foi assassinado, em plenas 5 horas da tarde. Isso não foi cortado nada e até eu fiquei espantado deles exibirem essa cena na íntegra. Então pode ser que uma cena ou outra, principalmente as cenas memoráveis da Flora, passe ilesa e sejam exibidos, como, por exemplo, a temida e clássica cena dela provocando a morte do doutor Gonçalo. Pode ser que eles picotem alguma coisa ali? Pode ser, mas eu acredito que eles não vão cortar ela por inteiro, até porque não tem como deixar essa cena, tirar essa cena da novela, senão vai ficar totalmente sem sentido. Assim como todas as mortes, todos os assassinatos que a Flora comete. Não tem como simplesmente excluir da trama, senão vai ficar totalmente desfigurada. Então eu, particularmente, acredito que eles deem uma suavizada, mas que não corte totalmente, não corte completamente. Mas algumas pessoas estão temendo que isso vá acontecer, como, por exemplo, o clone que eles estavam sumindo com as cenas da Mel, se envolvendo com drogas e tendo seus surtos, enfim. Porém, a cena da Mel bebendo perfume não cortaram absolutamente nada. Assim como ela tendo surto lá, quebrando o quarto e sendo internada. Eles só inverteram as ordens na edição, mas corte que é bom não teve. Então acredito que, assim como fizeram com o clone em A Favorita, as cenas fortes e memoráveis, eles vão, no máximo, dar uma suavizada. Mas, enfim, é aguardar pra ver. O que importa é que A Favorita vem aí a partir do dia 16 de maio, no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo a reprise de O Clone. E eu quero saber de vocês, vocês gostaram dessa escolha? Acham que foi uma boa escolha ou acham que foi uma escolha arriscada? Acham que a novela vai passar ilesa ou que vai ser totalmente mutilada na edição? Comenta aqui embaixo e aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho tá ativado em todos pra você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafa. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.